Anvisa, aprova a vacina Oxi, já tô na fila, já tô na fila, já tô na fila, já tô na fila Já tô na fila, já tô na fila, já tô na fila, já tô na fila Me avisa, se é hoje ou se é amanhã E eu vou tomar nem que for num bumbum tantã Me avisa, se é hoje ou se é amanhã E eu vou tomar nem que for num bumbum tantã Bum 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 O que eu quero é me imunizar Se eu sigo nessa brincadeira aí de comer o Batman Só come o robo aí Negócio comer mocega e deu errado aí, ó Ih, já tô na fila 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 Me avisa se é hoje ou se é amanhã Que eu vou tomar Nem que for no bumbum tantã Me avisa se é hoje ou se é amanhã Que eu vou tomar nem que for no bumbum tantã Eu adoro as faredas Eita, já se adeus a bacina chegou aí Eita, avisa aí onde é que tá dando aí Comigo nem na dose não Eu tomo logo aí no gargalo, viu E eu vou como o rei da raça e rima O bebê na boca do líder